Olá pessoal, eu estava meditando aqui agora e queria compartilhar algo com vocês. A Bíblia é igual um livro de receitas. Quando você lê um livro de receitas, assim que você termina de ler o livro, você tem que agir. Como assim? Lá tem as instruções, tantos ovos, fermento, tantas gramas de farinha. Quando você fecha o livro de receitas, então você tem que já ir e comprar os ingredientes e começar a preparar o que você quer fazer. Assim é a Bíblia. A Bíblia nos dá a receita. Se você lê a Bíblia e depois que você termina de ler, você não toma nenhuma atitude em cima do que você leu, então não há nenhum resultado. Se você lê o livro de receitas e depois você fecha o livro e não faz nada, o bolo não vai ficar pronto. É ou não é verdade? Você não vai chegar a nenhum resultado final. A Bíblia é diferente de um livro de ficção, porque um livro de ficção é uma coisa ilusória, são coisas que não são reais. Então a pessoa está lendo ali, ela viaja, ela imagina, mas quando ela termina de ler o livro, tudo aquilo não é uma realidade, é uma ficção, é só o mundo imaginário. A Bíblia não. A Bíblia é como um livro de receitas. Então se a pessoa lê a Bíblia e só fica no seu imaginário, ela não toma nenhuma atitude, é como se ela estivesse lendo um livro de ficção. Então faça da Bíblia o seu livro de receitas diário, receita para a salvação, que é colocar Deus acima de tudo, receita para ter uma família abençoada, está escrito, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. A receita para ser curado, está escrito, Jesus levou sobre si as nossas tores, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então quando você termina de ler a Bíblia, então você precisa agir, pegar ali os ingredientes e preparar aquilo que você deseja. Só uma inspiração que me veio agora e que possa colaborar aí para você. Então você que tem lido a palavra, coloque ela em prática, assim como você tem que colocar em prática um livro de receitas. E não deixe só no seu imaginário, como muitos fazem quando leem um livro de ficção. Deus ilumine você e toda a sua casa.